A paz do Senhor, a história que eu vou contar hoje é de uma bebezinha de 4 meses que nasceu em um ar evangélico. Tudo ia bem, mas aos 4 primeiros ela foi diagnosticada por hidrocefalia. Essa mesma bebezinha, aos 4 meses, teve um migite, teve paralisia cerebral, perdeu a visão e já não andava mais. Essa mesma criança desejou, mesmo desenganada pelos médicos, ela desejou. E com 3 anos, mesmo sem enxergar, ela cantava, ela orava e os pais dela viviam em constante oração, dizendo, Deus, a menina é Tua. O que eu fiz é Páscoa e a Rafa, o que eu fiz é Páscoa? Porque a alma é Tua, Senhor. A menina cresceu. E aí a criança, que tinha ouvido então essa mesma menina, dentro do quarto, e rechalou a visão. Eu conheço o que fez. Eu não sei se quando eu cheguei aqui hoje, mas eu vou te dizer que conhece, menina. Foi ele. Foi pela graça, a menina é igual a minha dele. Essa menina, ela canta, ela ora, ela fala com Deus, e ele deu a essa menina o privilégio de ser batizada como Espírito Santo. E foi ele. Essa menina, hoje está aqui, para viver a vocês. E depois de 25 mil dias, ele chama o século. Vem para o filho de vida, nada menos menos. Ela veio contar as maravilhas que ele faz. Não é assim, évery. Vem para o filho de vida, nada menos. Eu vim adorar o rei Eu vim adorar o rei